Ela estava na igreja, bem-vindo de mim, foi a primeira vez que eu vi. Era madrugada, era quase manhã, a água, meu mundo já estava, eu rio. Se fosse pra te deixar, te deixaria dentro de mim. Se fosse pra te esquecer, te esqueceria, voltar a lembrar outra vez e ficar assim. Como se fosse pra te deixar, tudo é tão bom entre você. O jogo da vida, que acontece e gira, todos os pontos que você me deu. O jogo da vida, que acontece e gira, todos os pontos que você me deu. Se fosse pra te deixar, te deixaria dentro de mim. Se fosse pra te esquecer, te esqueceria, voltar a lembrar outra vez e ficar. Se fosse pra te deixar, tudo é tão bom entre você. O jogo da vida, que acontece e gira, todos os pontos que você me deu. O jogo da vida, que acontece e gira, todos os pontos que você me deu. Se fosse pra te deixar, tudo é tão bom entre você. Obrigado.